E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui ó, The Sun lançou em beta na Google Play, jogo de apocalipse, apocalipse nuclear. A gente não sabe ainda ao certo se apocalipse nuclear, apocalipse zumbi, apocalipse seja lá o que for. Já começa aqui com a propaganda, mas vamos dar um fechar. Então esse daqui é o menu iniciar, ele ainda está em beta, tá galera? Então, claro, jogo limitado é beta, mas bem promissor. Versão 1.5, aqui nas opções a gente tem as opções de gráfico, detalhes, idioma, enfim. Vamos dar um start, aqui a tela inicial já me atrai bastante, como você pode ver, aparenta mesmo ser o The Sun, né? Sol ou Sol, então alguma coisa relacionada a Sol, radioatividade. Então vamos dar um start, um new game. Beleza, vamos esperar carregar o jogo. Bom, jogo carregado pelo cenário. Dá pra ver que, meu, muito promissor. Olha esse efeito aqui de, tipo, inseto, né? Tipo, aquele inseto que brilha, meu Deus do céu. Vagalume, estilo vagalume, aquele inseto que brilha. Cara, a sensibilidade está muito baixa. Deixa eu ver se tem, tem sensibilidade aqui. Vamos jogar pra cá, pra ver se vai dar uma facilitada na nossa vida, né? Ó, agora melhorou 100%. Olha o detalhe da árvore. Então você tira como base pra saber aí os gráficos do jogo, né? Se tá bonito, se não tá. Então vamos aqui, isso daqui é o quê? Ah, isso daqui é lanterna. De cara que a gente já tem um binóculo, dá pra dar um zoom aqui, ó. Ou seja, vai ter inimigo no jogo. Aqui pula. E aqui faz ele correr, beleza. Aqui em cima eu tenho minha bag. E tá vazia. Então como é um jogo de sobrevivência, a primeira coisa que a gente pressupõe que precisa é achar recursos. Então isso que nós faremos aqui, geralmente tem nos cantinhos aqui. Ó, já achei aqui no cantinho. Tem que mirar, mirou, clicou, mirou, clicou. Ah, meu Deus, mirou, clicou. Aumentei demais a sensibilidade. Agora extrapolei. Ó, tem coisa aqui no canto. Mirou, clicou. Mirou, clicou. É isso aí, você tem que ser rato de varal. Tem que, meu, vasculhar tudo. Então se é jogo de sobrevivência, cara, vamos procurar sobreviver. Deixa eu ver até onde eu posso ir. Porque se o jogo tá em beta, com certeza ele é limitadaço. Opa, tem uma casa aqui, galera. Eu espero que eu não ache inimigo, sei lá, zumbi. Eu não sei ao certo o que tem nesse jogo. Military box. Opa. Achei munição, ó. Já vou mandar aqui pro... Pra minha bag, eu clico em all aqui. Porque eu posso selecionar a quantidade. Ó, já tô aprendendo bem do jogo. Porque, tipo, não foge muito dos... Eita, caralho, mano. Que susto da porra, moleque. Celo. Caralho, mano. Você quer me matar? Ah, tipo, esse maluco aqui vende os bagulho. Caralho, mano. Eu já ia te sabugar, moleque. Faz isso mais não. Pelo amor de Deus. O que que tem aqui? Caraca, tem um salsichão. Hum, tem mais água. Tem mais coisa aqui. Beleza. Vamos pegar tudo. Galera, lembrando que o link do download desse jogo vai estar na descrição. Ele tá em beta. Pode não rodar em todos os dispositivos. Tenham paciência, galera. Pelo amor de Deus. Paciência é jogo beta. O que tem aqui? Ó, outro military box. Ó, tem comida aqui, ó. Beleza. Já tô... Opa, já tô ficando com coisinha pra caramba, cara. Mano, que susto dá pega eu tomei com aquele maluco, mano. Celo, opa, que tem radioatividade, ó. Eu sei que quando tá ficando assim tem radioatividade, porque é meio que de praxe aí dos jogos, né. Beleza, eu vou pra casinha lá na frente. Caramba, eu tô me recuperando do susto, mano. Que eu tomei... Falei, que porra é isso, mano? Ia sabugar o maluco sem arma, tá ligado? Eu ia ter que dar soco nele. Ó, tem uma casinha ali. Olha que efeito da hora esses vagalumezinhos e tal. Mano, muito bacana. Esse jogo promete, cara. Tomara que ele tenha um mapa gigante. Que tem que, tipo, deletar até o... A galeria de fotos pro jogo caber no smartphone, mano. Aí vai ser louco. Quanto maior o mapa, melhor. Nossa, eu tô, tipo, sobrevivente nato, né. Aqui já dá um, o quê? Uns três meses de sobrevivência suave. Peguei tudo. Deixa eu ver aqui essa casinha aqui, ó. Subi. Tô subindo. Subi. Armário. Meu Deus do céu. Eu tô bonado, galera. A K47. Caramba, não passo mais. Pode vir agora o apocalipse inteiro. Pode vir os carinha... Opa. Olha o tanque... Nossa, que musiquinha top. Tá rolando de fundo, ó. No apocalipse zumbi tem gente que se preocupa, hein. É. Tô tocando aqui no rádio e não tem nada. Tipo, tão fodido, né. Beleza. Vamos olhar nosso bag aqui. Então, sei lá. Vou usar água, né. Tomar uma água. Vou comer... Beleza. Comer um... Uma banana aqui. Sei lá o que é. E vou equipar essa K47 aqui. Meu Deus do céu. Segura. Beleza. Eu não preciso equipar a bala. E aqui tem um standzinho. Olha que legal. Consigo mirar. Deixa eu... Ih, tá descarregado. Deixa eu recarregar. Ah, beleza. Agora sim. Deixa eu dar uns tecos aqui, ó. Ó, dei um teco. Deixa eu dar outro teco. Tá mirado, caramba. Lá em cima. Lá em cima. Corror, Deca. Assim você vai morrer, mano, no apocalipse. Você não vai sobreviver, não, cara. Vai ter que treinar. Olha o efeito. Olha que lindo. Galera. Deixa eu ir aqui pra frente. Opa, radiação. Cara, então assim. Pelo que eu entendi. Pra lá tem radiação. Pra cá tem radiação. Então esse é o nosso limite do mapa. Por enquanto. Que nem eu falei. É um mapa, né. É um jogo beta. Então paciência. E com certeza virão várias atualizações aí. Ao decorrer do tempo. Opa, eu posso vir pra cá, ó. O que tem aqui? Tem uma casa. Tem uma casa, tem alguma coisa. Mirar aqui. Olha quanta coisa. Meu Deus, que delícia, pai. Isso daqui. Quando o jogo não tiver mais em beta. Olha. Meu Deus, quanta arma o pessoal guardava, hein. Até que é o que? O Texas. Olha, olha. Que delícia, pai. Caramba, isso daqui tá bonado. Só tem eu aqui. Mano, e se esse jogo tiver multiplayer. Meu Deus do céu. Adeus vida social. Ó, radiação. Olha a minha life caindo. É, então aqui é o nosso limite. Galera. Acredito que seja só isso, tá. Ó, já tô com uma bag bem grauda aqui e tal. E que nem eu falei, o link vai ficar na descrição. Pra vocês baixarem, avaliarem. Se gostou desse vídeo, quer mais vídeos dos The Sun. Cara, deixa o like aí, tá. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Se você já é, cara. Meu, muito obrigado aí por estar fortalecendo sempre. Galera, no mais é isso. Vou indo nessa. Valeu. Falou. Fui. Piu.